Momentos de tensão na cidade de Engenheiro Caldas, um homem aparentemente em surto psicótico fez refém, sabe quem? O prefeito. A situação mobilizou os policiais na negociação. Samuel Dutra Jr., o Juninho Dutra do PL, foi rendido na Praça Tiradentes, onde aguardava o início da comemoração dos 61 anos de aniversário de Engenheiro Caldas. Com uma pistola de brinquedo, Juninho foi levado para a Avenida Padre João Pina do Amaral. O homem de bermuda de cor vermelha foi cercado pelos militares que começaram uma negociação. A todo momento, o homem dizia que passava por dificuldades financeiras e foi logo na maior figura representativa do município. Os militares se posicionaram taticamente. O suspeito de 29 anos resolveu largar a réplica de arma no chão e depois deitou. O prefeito de 50 anos foi libertado sem ferimentos. O homem aparentava estar sob efeito de álcool e drogas, o que foi confirmado pela família dele. Ele foi preso, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e foi liberado. Obrigado. Obrigado.